Uh! Aí é nóis! Isso aqui, primeira categoria Vai cantando melhor, vai aqui na sua estrada Pensando em sua nada, que há muito tempo não tem Então fique triste, não deixe suar meu fita Meu amigo, você toca a pita que eu canto pra você Fiz esse chope pra você, meu companheiro Meu amigo, caminhoneiro, você também é uma pista Enquanto eu canto a canção do meu violão O moço do seu caminhão vai se dar um cura a pista Uh! Essa aí eu vou fazer uma coisa É o momento que me rea e vai ficar tudo Alexa! É o momento que me rea e vai ficar tudo Tudo bem? Tudo bem? Quando eu vejo você tem duas moradas Uma fica se amada e os brilhos que você adora A outra me peça e bem pequenina É a sua prova em cabine ali que você mora Fiz esse chope pra você, meu companheiro Meu amigo, caminhoneiro, você também é uma pista Quando eu canto a canção do meu violão Você com seu caminhão vai se dar um cura a pista A gente faz duas vezes A gente faz duas vezes Com seu caminhão vai se dar um cura a pista A terra só cabe de todos que a tua história Me jogue essa mágoa fora e ouça a minha canção E deixe o choque pra você, meu companheiro Meu amigo, meu amigo, você também é um artista Enquanto eu canto abraçando meu violão Você é do seu caminhão, mas embalando sobre a pista Eu sempre peço a São Cristóvão Padroeiro Contejo o caminhoneiro, onde quer que ele ande Caminhoneiro, homem forte de colagem Vai aqui me ordenar, já desse filho do Rio Grande Fiz esse choque pra você, meu companheiro Meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo Você também é um artista Enquanto eu canto abraçando meu violão Você é do seu caminhão, mas embalando sobre a pista Fiz esse choque pra você, meu companheiro Meu amigo, meu amigo, meu amigo Você também é um artista Enquanto eu canto abraçando meu violão Você é do seu caminhão, mas embalando sobre a pista Olha o que é isso! É isso aí! Eu vou quebrando, eu vou rascando, com a bota em poeira Atrás da mulherada, atrás da mulherada E quando chega o meu bailão puro o corte A minha fone de paixão é o melhor Eu danço reto, danço um banderão Eu rogo, chui, aline, paque, eu tiro a poeira do chão Eu danço reto, danço um banderão Eu rogo, chui, aline, paque, eu tiro a poeira do chão E pra marina, mais bonita, no salão Eu grito, oh, trevão, oh, trevão E pra marina, mais bonita, no salão Eu grito, oh, trevão, oh, trevão E pra marina, mais bonita, no salão Eu grito, oh, trevão, oh, trevão E pra marina, mais bonita, no salão E pra marina, mais bonita, no salão Eu grito, oh, trevão, oh, trevão, oh, trevão Sai da janela, venha ver a lua Como está com ela, aceita a borrela Sai da janela, venha ver a lua Como está com ela Sai da janela, venha ver a lua 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 Sai da janela, venha ver a lua